Oh, não sei mexer, sem mexer, sem mexer, sem mexer, sem mexer Sem mexer, 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 sem mexer Gatier, Lafayette, C'est Bécheu, Seix Amour E se a gente que a fé conferência, C'est Bécheu, Seix Amour E a lé, M. Bécheu, C'est Bécheu, Seix Amour Quais a lãs, sem cair l'amou, C'est Bécheu, Seix Amour Ela, sem cair l'écheu, C'est Bécheu, Seix Amour E a lé, M. Bécheu, C'est Bécheu, Seix Amour E a lé, M. Bécheu, C'est Bécheu, Seix Amour E a lé, M. Bécheu, C'est Bécheu, Seix Amour E a lé, M. Bécheu, C'est Bécheu, Seix Amour Música 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 o que eles fazem. E eles mesmo, como proprietários, estão aqui no nord, sanitários, salubres, para que, justamente, isso merece um alojamento. Isso significa que eles fazem o contrário. Então, como eles falam, eles dizem que eles estão lá, Djei, Françoise, etc. Então, eles virem aqui, passar para o cheiro, para fazer o que os proprietários fizeram. E o que eles fazem, porque eles se dizem, porque eles são homens, porque eles são em geral de ração, e que eles dizem que eles ficam em geral, eles são famílias e famílias. Eles são homens. Eles são homens, são homens, são homens, são homens, meus homens, de grau-papas, são homens, e então, eles estão compreendo. Nós estamos falando dessa mentalidade. Então, quaisquer vídeos que vocês fazem, quaisquer críticas que vocês fazem, todos nós podemos vir aqui para manifestar a verdadeira espiritualidade originelle para o Evangelho. Porque se vocês não têm para falar ainda, vocês fazem o Evangelho. Vocês também têm para o Evangelho. Se vocês não têm para contar o Evangelho. Então, o que eu digo é que... Não, 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 não é importante porque nós temos que nos mascarar os fatos religiosos. E, na verdade, isso é a desfeitos, a postura, a representatividade, a representação. Para a cabeça, a cabeça. Mas, na verdade, não é o que vocês fazem isso no dia, no dia do dia, no dia do dia. Fique um pouco de mão para o gente. Então, eu sou eu Tchêbe. Tchêbe. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Tchêbe. Quando eles passam a bola. E onde ele é espitára? Ele pode fazer isso. Ele se coloca lá, ele coloca na área da área. Ele coloca e pede a tete ali. Mas ele é. E como nós temos que ter um estereiro para ver a minha vida, nós podemos ver se nós estamos vivendo mais ainda mais 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 mais. Porque mais 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 c e celerar. Então, ele disse que a hora de fazer isso, ele deve saber onde a PIA O que ele disse ele disse assim, então ele disse para não ficar mais fácil Ele disse para discriminar por cima Bom, 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 bom para hoje Bom 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 Ele precisa continuar com assim Vocês têm uma imensação genial Não é tudo evitável mas para dar uma imensão, ela gronde um pouco É normal, ok? Dê aí, atenção, dê aí. É bem precisar. Então, você quer dizer um outro? Você quer dizer um palavra? Você quer dizer alguma coisa? Eu quero agradecer todos. Eu tenho certeza que há de novas pessoas que eu conheço hoje. Hoje, isso faz prazer, porque às vezes a gente se encontra só e a a impressão que o mundo não nos compreende. Por quê? Porque as pessoas tendem a tendência a criticar. É mais fácil de criticar que de dizer, bem, a met a mão na pata com essa pessoa. Talvez que é porque ela não sabe bem ou ela não sabe fazer carinho, bem, a caba é em palco. Mas a gente prefere criticar, a gente prefere dizer coisas ou manifestar a colar outra coisa sobre essa pessoa. E, às vezes, é o que isso dá. Em todo caso, eu quero agradecer M. Bérisson e todos vocês. Porque é verdade, minha sônia que saiu, que foi Bérisson, que foi Bérisson, que foi Bérisson, que foi Bérisson, que foi Bérisson. Porque, olha, tem que eu m'occupe de meu pai, meus filhos se ocupam de meu pai. Tem que os assistentes sociais nos deixam. Nós nos encontramos livridos à nós mesmos. Porque, em fato, tanto que não marchamos sob autoridade e não se corbemos, nós somos mal julgados. É isso que é dommagem com as pessoas que pensam sobre tudo. Porque eles têm um título de assistência social ou não sei o que. E eu acho isso dommagem. Hoje, é verdade, eu me encontro só com meu pai. Eu me derrubo como eu posso, com l'aide de algumas pessoas. Hoje, M. Bérisson e todos vocês, eu sei que isso lhe faz prazer de ver, porque ele nos ajudou como ele pudesse. Ele tentou, porque isso lhe permite, em fato, de encontrar as atividades. De revivre, também, esse tempo passado, onde ele podia fazer suas próprias coisas. Hoje, infelizmente, depois que os policiais e os gendarmes virem, é como um alzheimer. Nós estamos sempre ao guarda-vos. Às vezes, nós não dormemos. Porque, no meio da noite, meu filho dorme com ele. Ele me chama. Ele me chama. Ele diz, vem, vem. Papi é partida. Ele nos despedidaos. Ele nos despedidaos. Nós vemos coisas bastante particulares. Desde os casos passados, por causa dos meus filhos. Mas, eu acho isso um maldade. Como eu lhe disse. E que eu sempre disse, M. Bérisson, eu sempre disse. Eu sempre disse, eu não preciso de meus filhos. Eu não preciso disso. Porque nós temos que não. Nós temos que fazer isso. E tudo o que eu pedi a esses pessoas, É de respeitar esse homem que eles a nourridos. Que eles enviados à escola. Que eles a quando mesmo perdidos. Porque minha mãe não os fez grandir. Como isso. Eu lhe disse. 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 Meu Deus. Aém. Ele disse. Eu lhe disse. Você disse. Mas, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu me despediu. A partir do ano de 15 anos. Eu comecei a viver. Para poder subvenir aos meus próprios besos. Eu quando eu vejo. Dois minis. Esses pessoas pintarem. Esse homem lhe disse. Nunca muitobear. Mas. Caser. se mette à copotar com outras pessoas para me tabacar na rua. Eu acho que isso é dommagem, porque eu me digo que... Nós estamos fazendo tudo bem lá, porque nós estamos fazendo tudo. Eu não estou fazendo o mais grande exemplo de mim. Eu estou fazendo tudo, eu não estou fazendo dinheiro, eu não estou fazendo dinheiro, eu não estou fazendo dinheiro, eu não estou fazendo dinheiro. Como eu falei de trabalho ali, isso estava foram pedidos para me acompanhar na rua Son homem não disse nada, e parece isso mesmo. Mas eu não douio como fugir,��amento... E acho isso Para o mesmo que se torne ouized para não ter feito tempo, sob conhecimento, eu acho que isso é assustador. Meu homem não pode falar nada, pelos mentores. O Se não dlou, ficam têm umißtaca o pessoal, eles pensam em um instigamento. Todos ele abordam que as riscas são forroga. Para mim, eu uso isso de medo. Eu não uso isso para humans. Porque quando a gente ajuda, a mãe à direção não precisa saber como heliumしてla. E o que a mãe à direção não precisa ainda saber todos os maisons. Isso é quem que pensa ou pode ser que Watts vousовой seja Mas os não precisam saber, seão que Chia não precisam saber, mas não precisamos saber porque issoнem Well down com euнул 45 anos. Como eu disse, Dziękuję Não, não vamo vendo isso E é o que é sauveço En qualquer outraALLY Mas mesmo que euOC Eu haha horse Phonfa eu só que o첨 eu medo de seAT Significa Quando lemos no ponto de frente Eu digo que teu car own Risos Exatamente a mesma coisa Des fois, il y a des fois où c'est voulu Parce que il faut que toi-même tu avances seul Même si la personne est là et en sourdine et surveille Mais on a besoin d'avancer, on a besoin de vivre ses propres expériences Pour après témoigner de ce que l'on a vécu Pour que d'autres personnes puissent Et je remercie beaucoup les personnes jusqu'à présent Qui m'envoient des textos, qui m'encouragent Et qui m'envoient leurs témoignages Parce que les vidéos qu'on a faites avec M. Birisson Je l'avoue Mine de rien, beaucoup de personnes sont dans notre situation C'est caché Parce que beaucoup, effectivement, me l'ont dit Par peur des représailles Par peur de dire les choses Par peur de soulever des choses De famille, préfère se taire Et vivre dans la terreur Parce que, voilà, ils n'en peuvent plus Alors, j'encourage tout le monde J'encourage tous ceux et celles qui vivent cette situation Et ne lâchez pas Ne lâchez pas Je sais que c'est difficile Parce que des fois, moi-même Je dis, le mardi dernier Quand j'ai eu le problème Sur toute la route, je me suis mise à pleurer Je disais, mais maman Maman, pourquoi tu es partie ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Aujourd'hui, tu me laisses Tu es partie Tu m'as laissé avec tous les problèmes sur le dos Et je pleurais Je disais, mais Seigneur, prends-moi Parce que je suis fatiguée Prends-moi Prends-moi Parce que là, je n'en peux plus Ces gens-là, aujourd'hui Ça charme sur moi Pour un truc que je ne fais pas Que je ne dis pas Et Je trouve ça dommage Alors Parle à Dieu Parle à Dieu Cherchez en oreille Qui peut écouter les autres Un monde qui peut supporter les autres Je vais conseiller les autres Mise Berisson C'est un monde Qui a l'écout Qui s'a enseigné Mais qui s'a aussi Parle Qui s'a convaincée Qui s'a fait Qui l'a Pour moi, je vais dire Un monde peut-être Mais ça c'est un parfait Que mon Dieu a appelé Il a appelé Pour l'instant Il ne faut pas vraiment Entrer dans sa Bonne nuit Ou bien Bonne nuit Les ancêtres Qu'ils ont dit A qu'ils ont dit Mais là Qu'ils ont entré Pleinement En dit C'est là On ne sait Qui m'ont 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 Haché 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 Et Et Maintenant Ça me le dit C'est que Então, nós temos tudo para tudo. Foi muito difícil de responder às todas as solicitadas. Mas, foi que eu não sei se isso foi terminado ou se foi reglado. Bom, nós temos constatado que... Nós temos a limiado ao lado, o outro, nós temos a limiado e a feita, mas a feita e a feita, mas a feita. E bom, eu não tenho parte. Então, nós temos uma lição para nós. E o senhor, por tudo isso, disse que é uma responsabilidade. Mas, pelo menos, disse que desde que nós fazemos as primeiras vídeos, ou mesmo, não importa se você vai acolher na toile, ou você vai fazer um título para você, que vai passar mesmo para mim. Então, justamente, a sua levada sobre os sujeitos, porque a gente não conseguiu fazer isso. Não, não conseguiu. Mas, isso é importante. Isso significa que a gente não conseguiu a fazer isso, nós não conseguiu a capacidade, que estava fuí e tudo, etc. Então, nós somos muito felizes. E agora, a jalousia, a malha, A méchanceté, não é disparar. A méchanceté, a jalousia, não é disparar. Eu sempre digo que tem que irmos para saber que não irmos. Então, tem que irmos para saber que não irmos. Então, é isso que eu conclui. Como você falou sobre a méchanceté, eu estou falando em Tibaia. Ele diz que o meurtre, a haine e a violência não vem de um coração, mas de uma alma ignorante. Quem sabe, ao contrário, se refusera sempre a dominar e a violência. A sua poder, ele sempre prefera o exemplo. Então, quem tem que irmos para a méchanceté? É você que irmos mal. Não, eu posso aproveitar. Como eu sei que é uma pessoa que é um advogado? Eu sou advogado, eu sou advogado. Eu sou advogado de 16 anos até 45 anos. Então, eu sou advogado. Eu sou advogado. Quem tem que irmos mal. Eu preciso sofrer. Mas, o verdadeiro médico, é um advogado. Eu sou advogado, eu sou advogado. Eu sou advogado, eu sou advogado. Seis anos, 45 anos. Ok. Então, eu sou advogado. E tai, eu sou advogado, eu douceira. Eu também fiz um advogado. E aproокоado, sem dúvida. É que eu sou advogado. que exista diferença entre os seres e para o ser. Isso é realmente, não há como se compreva. Além de como a feita o ancestralidade, o sol é lá, é a vida. Nós temos a imposto que nós não podemos fazer os deus. Portanto, se joga o sol, mas o sol é a tala, não há um núvagem que muda o sol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos alinhados. Então, a partir do momento que a gente vai aclarar, a gente vai lá. Vamos lá. É bom? Vamos lá para ajustar? É bom. Ok. Você vai bem forte? Bom, bem. Como ele vai lá, vamos lá. Vamos lá. Então, se quiser, não é não consigo. Bom, tcho. Ele parece que é一下 o Facebook. Muito bem. Vamos lá.